Tcha-tcha. Mandondor de RML de São Gonçalo Se é o baile do boi Tem que respeitar nossa casilha Sem minorona OGO Bande Marola Espirando minha roda Tem o Mano Interlado Passando de manhola O Bande Marola Espirando minha raura Tanto ver o 2B, passando de maior Tanto ver o mano grosso, passando de maior O bonde é bolado, o bonde é sinistro Nós é descontrolado, na troca de tiro E os que se foram, aqui não tem bala No buraco do 2, nós tem de maior falta Se a vida é um jogo, não vai perder Tem que saber jogar, pra nós sobreviver Mas nós foi pra pista, no tiro Robin Hood Só peço a proteção de Deus e muita saúde Os trem tá na pista, fazia missão Somos de carro, bicho, pra pegar os alemão Que é dia de baile, com vocais danada Na cintura do BR, dá uma troca e roja E o bonde marola, piranha ói Tanto ver o motorboi, passando de maior E o meu mano 2R, passando de maior Tanto ver o motorboi, passando de maior Eu mando laranjinha, passando de meia O band de narola, espiranha a hora E o meu mando birode, passando de meia E o meu mando magrim, passando de meia Eu mando sementinha, passando de meia O band social, passando de meia O band de narola, espiranha a hora E o meu mando didi, passando de meia Eu mando TH, passando de meia O band de narola, espiranha a hora Eu mando selador, passando de meia O band de narola, espiranha a hora E o meu mando broso, passando de meia O band é bolado, o band é sinistro Nós é descontrolado, na troca de tiros E os que se foram, saque do tem bala No curapu do doido, nós tem de maior falta A vida é um jogo, não vai perder Tem que saber jogar, pra nós sobreviver Nós foi pra pista, no estilo Robin Hood Só peço a proteção de Deus e muita saúde Os treinta na pista, pra fazer a missão Vamos de carro, bicho, pra pegar os alemão Que é dia de baile, com vocais danaca Na cintura do BR, dá uma troca e raça O band de narola, espiranha a hora E o meu motor, passando de meia O E o meu mando 2R, passando de meia O E o meu mando tubarão, passando de meia O E o meu mando laranjinha, passando de meia O E o meu mando magrim, passando de meia O E o meu mando sementinha, passando de meia O E o meu mando social, passando de meia O O band de narola, espiranha a hora E o meu dedo, passando de meia O E o meu mando TH, passando de meia O E o meu mando BNOP, passando de meia O E o meu mando BNOP, passando de meia O